Absurda a cassação do deputado Deltan Dallagnol por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Absolutamente ilegal, sem fundamento, clara perseguição política e eu digo isso com propriedade. Eu trago a lei e a jurisprudência aqui pra vocês pra não ficarem dizendo que ah não, tá defendendo o Deltan só porque o Deltan é de direita, só porque o Deltan é anti-PT. Não, eu tô defendendo a lei, eu tô defendendo a aplicação daquilo que a justiça aplica pra todos, mas não aplicou pro Deltan. Antes de qualquer coisa, o que o TSE fez? O TSE não caçou o mandato do Dallagnol, o TSE caçou o registro de candidatura do Dallagnol, ou seja, é como se no mundo do direito ele nunca tivesse disputado a eleição, a eleição dele é nula, todos os votos dele vão ser desconsiderados, não vão nem passar pra outra chave, porque a gente tá num sistema proporcional, né? Então os votos de um deputado, quando excedem o número necessário pra ele se eleger, vai pro próximo do partido mais votado. Isso não vai acontecer, todos os votos no Dallagnol vão ser anulados, porque é como se ele nunca tivesse sido diplomado, é como ele nunca tivesse assumido o mandato, porque o registro de candidatura dele foi caçado. E com base em que? Eles utilizaram a lei de ficha limpa de uma maneira distorcida, nunca antes utilizada em nenhuma decisão judicial, que é o seguinte, o Deltan era do Ministério Público. Muito bem, ele era do Ministério Público e a alegação do DSE é de que ele respondia a PAD, Processo Administrativo Disciplinar, que é quando um servidor público responde de maneira administrativa, tem uma apuração interna do próprio órgão pra saber se aquele agente cometeu alguma irregularidade e eventualmente até ser expulso da instituição que ele trabalha. Pois muito bem, fato é que não havia nenhum PAD, nenhum processo administrativo contra Deltan Dallagnol, e isso tem uma certidão concedida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, atestando que o Deltan, inclusive, entregou isso na hora de registrar sua candidatura. Não há nenhum processo administrativo. Por quê? Porque se você é um servidor público e tem um PAD contra você, e você renuncia o cargo antes do PAD ser concluído, porque se o PAD é concluído, você não só perde o cargo, você fica proibido, por exemplo, você fica ficha suja, oito anos sem disputar a eleição. E aí, qual que é a tese? A tese é o seguinte, se você renuncia do cargo pra escapar do PAD, você não pode ser beneficiado por isso, que é o que acontecia antes. Um deputado via que ia ser cassado, por exemplo, renunciava antes pra não ser cassado, não perder os direitos políticos e voltar na próxima eleição como ficha limpa. A lei mudou pra que, se o sujeito renuncia quando tem um processo contra ele, ele fica ficha suja. Mas o fato é que o Deltan não respondia a nenhum processo administrativo e isso é atestado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão responsável por supervisionar o Ministério Público e por, inclusive, impor sanções quando algum membro do Ministério Público comete uma irregularidade. Mas mais do que isso, o Ministério Público Eleitoral, o subprocurador Paulo Bonet, quem é da área do direito, sabe? É um dos constitucionalistas mais famosos do país, mais livros do país, os ministros do TSE, com certeza absoluta, já leram Paulo Bonet, já citaram Paulo Bonet nas suas decisões e, eventualmente, até tiveram aula com ele. O subprocurador-geral eleitoral deu parecer contra a condenação do Dalarma, ou seja, o próprio órgão acusador, que tem como regra pedir a condenação, pediu pra que ele não fosse condenado, justamente por não haver irregularidade. O que aconteceu? O ministro leu um voto em uma hora e, em dez segundos, todos os outros ministros concordaram. Foi uma votação relâmpago. Não havia, não há nenhuma irregularidade. Isso é perseguição política. E o pior de tudo é que a nossa perspectiva é que essa perseguição não pare por aí. Gente como eu, como o Sérgio Moro, pessoas que fazem oposição ao PT, pessoas que têm críticas duras ao Supremo Tribunal Eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral, críticas duras, mas dentro da lei, dentro da legalidade, dentro da nossa imunidade parlamentar, podem ser punidas ilegalmente a partir deste precedente perigosíssimo, ilegal e inconstitucional do Tribunal Superior Eleitoral. O fato é este, né? O TSE partiu da premissa de que o Deltan saiu do MP pra fugir de um PAD, mas não havia PAD. Logo, a tese de que ele saiu do Ministério Público pra escapar de um processo administrativo disciplinar não se sustenta, porque não havia processo administrativo disciplinar. Portanto, nós da oposição vamos obstruir diversas comissões e, eventualmente, até pautas no Plenário da Câmara dos Deputados como protesto. Vamos ao presidente da Câmara dos Deputados exigir que o presidente da Câmara defenda as prerrogativas do Parlamento, porque aqui a gente está falando da independência de um poder. Aqui a gente está falando de um legislativo. A gente não está falando aqui de Léo Tandallion. A gente está falando aqui de jurisprudência da justiça, de lei e, antes de qualquer coisa, a defesa da prerrogativa do Parlamento. É uma defesa do Parlamento, não é uma defesa do Deltan. Porque se aconteceu isso com ele hoje, pode acontecer com qualquer outro amanhã. E isso dá o poder pra justiça decidir quem é e quem não é deputado. Quem tem direito a exercer mandato e quem não tem direito a exercer mandato. E isso não pode acontecer e a gente não pode aceitar. E mesmo sendo minoria aqui dentro e correndo risco de ser perseguido politicamente por causa disso, nós vamos nos manifestar. Legenda Adriana Zanotto